Você já sabe, né? Todos os domingos nós temos um compromisso aqui na Band, é o pé na estrada. Celular, volante e trânsito não combinam, é muito perigoso. Quer ver só? Vamos fazer um teste, mas num simulador. E mais, os engenheiros não param, fizemos uma parada na Itam. E rodando pelo Brasil com o Mobi de Ovaque, final do teste com o caminhão do Lanzoni. É isso aí, muito mais. Portanto, é o convite. Domingo, meio-dia aqui na Band, bota o pé na estrada com a gente. Tchau.